Eu sou Jorge Folena e aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos debater a crise da Covid. Até onde vamos? Essa é a pergunta. Até onde vamos diante dessa tragédia humanitária que estamos passando aqui no Brasil? Esse tema é muito importante para a soberania e o desenvolvimento. Uma vez que tem ligação direta com a vida do nosso povo. Por isso precisamos aprofundar o debate sobre a saúde do Brasil e a crise sanitária e também a questão tecnológica que está em relação com esse tema. Essa questão da crise sanitária é sem precedentes na história do Brasil, que está ceifando milhares de brasileiros, o que poderia ter sido evitado. Para isso, vamos contar com o ministro da Saúde, do governo do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Gomes Temporão. Ministro Temporão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Jorge, muito prazer. Um abraço a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Um tema difícil de falar sobre ele, porque nós estamos vivendo uma situação muito dramática. Mas extremamente importante refletir sobre o que está acontecendo, até porque nós tenhamos clareza sobre como nos organizar para mudar a realidade, essa realidade dramática, como é que nós podemos transformar essa realidade e superar esse momento tão difícil da vida do Brasil. Realmente, ministro, é um momento muito difícil. Nós já estamos aqui no Brasil, e particularmente, há mais de um ano, só com uma situação crescente, e vemos muito pouco, muita pouca ação efetiva para se combater o vírus, esse vírus e tudo. Ainda bem que temos, apesar do SUS ter sido tão, tão criticado de uma forma indevida por parte da população, por pessoas que sequer conheciam o SUS, ainda bem que temos o SUS, porque o SUS é que tem sido, a nossa grande segurança. Antes de iniciar o programa, exatamente, com as questões a serem debatidas com o professor Temporão, queria dizer que o professor Temporão é médico, é mestre, é doutor também, é doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Oswaldo Cruz, é também membro titular da Academia Nacional de Medicina, além de ter sido ministro, como eu falei, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, ministro Temporão, vou começar perguntando o senhor exatamente a questão central, né? Por que chegamos a esse momento? Quer dizer, um momento tão crítico na história do país, com 4 mil pessoas morrendo por dia pela Covid-19. Professor, o senhor pode nos explicar isso? Vou tentar ser o mais didático possível, vamos lá. Tenho vontade. Há um ano atrás, quando essa doença surge, e nós sabemos as relações do surgimento dessa doença com questões estruturais do desenvolvimento capitalista, ou seja, um vírus que circulava em outra espécie, sofre uma mutação e ganha a capacidade de saltar de espécie, ou seja, ganha a capacidade de se multiplicar no organismo de uma outra espécie, o Homo sapiens. E isso tem uma relação direta com a questão da degradação da natureza, da questão do padrão de consumo de alimentação do mundo, da globalização, e essa doença se espalha de uma maneira rápida e dramática, né? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é quando uma doença com essas características, porque rapidamente o Brasil estava, nós estávamos o quê? Nós estávamos um mês, um mês e pouco, aguardando, vendo o que tinha acontecido na China e o que tinha acontecido depois na Europa. Nós tivemos algum tempo para nos preparar. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é, para enfrentar uma doença como essa, num país com desigualdade estrutural, é fundamental, ou teria sido fundamental, uma política intersetorial. Então, você tem que ter uma política onde a dimensão da economia, a dimensão da saúde, a dimensão da assistência social, a dimensão da segurança alimentar, a dimensão da garantia de uma renda mínima para todos os desempregados e subempregados que chegam a 60 milhões de brasileiros. Uma política onde todos esses setores, de maneira estruturada e organizada, implementassem estratégias de enfrentamento. E nós não tivemos isso. Nós tivemos uma grande fragmentação, a política econômica nunca esteve a serviço da política de saúde, nós só tivemos auxílio emergencial de 600 reais até dezembro, por iniciativa do Congresso Nacional. E agora tivemos uma aprovação de outro auxílio, que vai ser um quarto, na prática, com muito menor abrangência. O segundo ponto é que, no Brasil, a política de saúde no Brasil, ela é construída, executada, implementada entre União, Estados e municípios. Nós perdemos um dos pontos centrais, uma das âncoras centrais do esforço de enfrentamento do ponto de vista sanitário, que é exatamente a União. Ou seja, a partir da saída do ministro Taix, em abril do ano passado, e a militarização subsequente do Ministério da Saúde, com a saída de técnicos experientes e a entrada de militares com desconhecimento completo de política social, sem nenhuma experiência em saúde pública, você perdeu a dimensão, o papel, a função central da União, do Governo Federal. E qual é esse papel? Primeiro, o papel de liderança. Eu era ministro quando nós tivemos a pandemia do H1N1, 2009 e 2010. Você não enfrenta essa situação, uma situação começa com qualidade, com potência, sem liderança. A liderança é do Governo Federal. Liderança, coesão, mobilização, articulação, integração. Então, esse papel de chamar a sociedade como um todo, em todas as suas dimensões, não apenas os governos, a sociedade civil, o empresariado, as organizações não governamentais, os movimentos culturais, o Congresso Nacional, os partidos políticos, num grande esforço de enfrentamento da doença, um esforço coeso, articulado, onde você, a primeira coisa que você deveria ter feito seria criar exatamente um comitê de crise composto pelo Governo Federal, Estados, Municípios e Sociedade e Saúde Pública e Ciência. Nós nunca tivemos isso. Pelo contrário, nós tivemos, além da militarização do Ministério da Saúde, ou seja, nós estamos há um ano praticamente sem ministro e sem ministério, nós tivemos um problema adicional. A transformação do Governo Federal no ponto de aglutinação de um enfrentamento equivocado e criminoso da pandemia. Através de que mecanismos? Da negação da ciência, do afastamento da saúde pública, da estratégia de combate e de enfrentamento, o questionamento, por exemplo, ao uso de máscaras, o questionamento ao distanciamento social, a defesa da utilização de medicamentos sem qualquer tipo de eficácia no tratamento da doença, o chamado tratamento da precoce, que nenhum país do mundo utiliza. Inclusive, essa semana, nós fomos motivo de chacota ao Brasil na Assembleia Francesa durante um debate sobre o tema, porque o Brasil, aliás, é preciso ser dito que o primeiro pesquisador no mundo que defendeu a utilização da hidroxicloroquina para tratar a doença foi o francês, que hoje está sendo processado pelo Conselho de Medicina da França, pela Ordem dos Médicos. Então, nós não tivemos um enfrentamento intersetorial num país de desigualdade estrutural, nós não tivemos a União e o Governo Federal liderando esse processo, nós afastamos a ciência e a saúde pública, nós assumimos posturas negacionistas, lideradas pelo presidente da República, na pessoa do presidente da República. Ele foi o grande líder de todo esse processo, ele foi a figura em torno da qual toda essa estrutura negacionista, anti-ciência, anti-saúde pública, desrespeito às normas de proteção, estímulo a comportamentos irresponsáveis, questionamento da eficácia das vacinas. Tudo isso que eu falei está registrado em falas, áudios, vídeos e declarações. Perfeito. Quando você soma isso, a total ausência de uma campanha de comunicação profissional, permanente, transparente, que vise a educação, informação, mobilização da sociedade, nós nunca tivemos, pelo contrário, nós tivemos uma política permanente de desinformação e de deseducação. E quando você se aproxima, digamos assim, do campo mais do cuidado, da atenção, onde nós nunca tivemos uma política de testagem inteligente, como a Coreia do Sul teve, como a Nova Zelândia teve, como alguns países europeus tiveram, nós nunca tivemos e não temos até neste momento, nós estamos ainda testando quem adoece. E, na verdade, desde o início, nós deveríamos estar testando a população como um todo para detectar os positivos assintomáticos e isolá-los. Nada disso foi feito. E nós nos limitamos a quê? A abrir leitos para atender quem já tinha adoecido. Ora, você não enfrenta uma situação, uma doença como essa, onde a questão central é reduzir a velocidade de disseminação do vírus, reduzir a velocidade de circulação do vírus, abrindo leito. Claro que abrir leito é importante, mas abrir leito significa você já... É para atender quem já adoeceu. E o nosso desafio era evitar que as pessoas adoecessem. Então, quando você soma esse conjunto de iniciativas, eu acrescentaria também a questão das vacinas, porque nós sabíamos desde o ano passado, desde o início do ano passado, que possivelmente, só quando nós tivéssemos uma ou mais vacinas que realmente funcionassem contra a doença, nós teríamos nas mãos um instrumento poderoso de interrupção desse processo. Então, significa que desde o ano passado nós deveríamos ter chamado cientistas e sanitaristas e montado uma força-tarefa para fazer uma prospecção das vacinas que estavam em desenvolvimento? E eu quero chamar a atenção para um aspecto, para reforçar o argumento do que eu vou falar aqui. Vocês sabem, Jorge, que cinco dessas vacinas que estão aí no mercado, Pfizer, AstraZeneca, a do Butantan e mais duas, a da Johnson & Johnson, foram testadas aqui em brasileiros. Sim. Então, ora, isso tem um aspecto positivo. Não é simples fazer ensaio clínico em qualquer lugar. Se o Brasil conseguiu fazer ensaio clínico, que nós temos boas universidades, boa estrutura de pesquisa, mas tem o outro lado. Por que nós não pedimos contrapartida para permitir a realização de ensaio clínico aqui? Por que os países procuraram o Brasil para fazer ensaio clínico? Porque nós temos doentes à beça. O vírus estava circulando diretamente, bem diferente de outros países. Nós concordamos, ok, o Brasil se aliou ao esforço da ciência e contribuiu para o desenvolvimento da ciência, tanto que nós conseguimos colocar, em menos de um ano, várias vacinas no mercado. Incrível. Por que o Brasil, ao autorizar as indústrias farmacêuticas a fazerem seus testes aqui, não exigiu, como contrapartida, um acesso diferenciado à dose de vacinas? Por quê? Sabe por quê? Porque o presidente, desde o começo, foi contra as vacinas. Ele foi obrigado a engolir a vacina do Butantan só em dezembro do ano passado. Todo mundo se lembra disso, ele chamou o ministro Pazuello e mandou o ministro Pazuello cancelar a compra que ele tinha feito junto ao Instituto Butantan. Ele falou que quem tomasse a vacina podia virar jacaré, a mulher podia crescer barba e mulher. São inúmeras as declarações. Ele falou mais de uma vez que vacina experimental, precisa tomar cuidado, que ele não ia tomar. Então, nós erramos aí gravemente. Nós deixamos, perdemos uma oportunidade e deixamos de encomendar, com privilégio, teremos todas as condições para isso, doses importantes das vacinas. O que aconteceu em janeiro deste ano? Nós começamos a vacinação com poucas doses. Podemos falar sobre isso depois, mais detalhadamente, mas eu queria acrescentar esse dado. Por quê? Numa situação onde o vírus circula com muita velocidade, é uma situação favorável ao surgimento de mutações. Para que as pessoas entendam, esse vírus, ele muta o tempo todo. A sequência genética lá dele, muta o tempo todo. Algumas mutações podem ser até favoráveis a nós, hospedeiros. Mas outras mutações podem ser claramente desfavoráveis, como é a situação da mutação P1, que surgiu em Manaus. E por que surgiu em Manaus? Nós acompanhamos o que aconteceu em Manaus. Um drama, um drama incrível. Milhares de mortes, sem controle, faltou oxigênio. Essa mutação que surgiu, ela tem uma capacidade de transmissibilidade maior. E hoje, 80% do vírus que circula no Brasil é a variante P1. Então, num contexto de esgotamento da capacidade instalada de leitos, circulação de mutações mais agressivas, A única ferramenta que nós tínhamos, as duas únicas ferramentas, seria, um, radicalizar o isolamento. E nós tivemos sempre o governo federal contra o isolamento, estimulando as pessoas a saírem, tem que trabalhar, não pode perder o emprego, a economia não pode parar, criando essa falsa dicotomia entre economia e saúde. E a vacina. O que seria a vacina? Seria que nós temos vacinado, até hoje, 100 milhões. Nós vacinamos 25 milhões com a primeira dose. Se você for ver, o número de brasileiros que já completaram as duas doses é 5%. É ridículo, ridículo. O PMI tem condições de vacinar 30 milhões, 40, 50 milhões de pessoas por mês. É só ter dose de vacina. E nós não tivemos dose de vacina também por esse comportamento irresponsável e criminoso do presidente da República. Ministro, boa hora. Essa sua fala inicial nos possibilita. O senhor fez uma exposição, pontuou basicamente todos os pontos. E o que eu queria destacar nessa sua fala, três pontos, fundamentalmente. Primeiro, que essa questão de saúde que nós estamos enfrentando agora aqui no Brasil com a Covid, revela uma brutal luta de classe. A partir do momento em que os empresários, junto com o presidente da República e seu governo, se colocaram de forma contrária a qualquer medida no início de proteção, inclusive, chegaram a propor a suspensão sem remuneração dos contratos de trabalho. Logo em março do ano passado. Quer dizer, uma coisa, uma covardia contra os trabalhadores indefesos diante de uma crise universal que nós sequer sabíamos como se dava essa transmissão. Então, a questão da luta de classe fica muito acirrada nesse momento, que gera cada vez mais pessoas ricas. Estamos vendo que essa crise da Covid está chegando cada vez mais ricos. Aqui no Brasil, muita gente está ficando rica com essa crise. Segundo ponto que o senhor colocou e que é muito importante a gente ressaltar, é exatamente o papel dos militares e a responsabilidade dos militares nisso. Porque eles assumiram o general da ativa e diversos militares da ativa resolveram assumir o Ministério da Saúde e se diziam antes, inclusive antes, diziam que os civis eram completamente despreparados durante os governos progressistas do PT, que eles militares é que sabiam das coisas, tinham uma disciplina, e a da caserna eram bem formados. O que nós vimos é exatamente o total despreparo das forças militares para soluções de crise, exatamente para uma guerra. Nós estamos numa guerra sanitária. E o ministro da Saúde, que é um especialista em logística, o senhor falou, o caso de Manaus, falta de oxigênio, a contratação de fazer exames periódicos e constantes, nada disso nós vimos. Nós vimos o fracasso e a responsabilidade dos militares desse papel, porque militares e Bolsonaro caminham lado a lado, assim nós vemos. E outro ponto que o senhor destacou, que é importante nós ressaltarmos, é a questão da saúde, a garantia à saúde é fundamental. Não é tratar de doenças, nós temos que garantir a saúde. Como o senhor colocou, nós temos no Brasil todas as condições, temos e tínhamos todas as condições necessárias para evitar que as pessoas ficassem doentes e morressem. As pessoas estão morrendo. Então, nós estamos realmente diante de um total quadro de irresponsabilidade por parte do presidente da República. Porque, como o senhor bem colocou, do elo do SUS, que é formado pela União, pelos estados e pelos municípios, nós verificamos que estados e municípios estão fazendo tudo o que podem. Tudo o que podem. Não é uma questão ideológica. O presidente da República leva para uma questão ideológica. Anuncia governadores e prefeitos que são alinhados, alinhados, melhor, alinhados ao presidente da República, que defendem medidas negacionistas contra a saúde, é que não estão fazendo o seu papel. Os demais governadores, os demais governadores e prefeitos que têm um mínimo de responsabilidade, estão fazendo o que é possível. Agora, sem a atuação do governo federal, sem a liderança do presidente da República, é exatamente o que o senhor falou. Nós estamos diante de uma grande tragédia no Brasil. E isso, nós temos que buscar as responsabilidades. Nesse momento, nós estamos aqui para tentar salvar vidas e retomar o desenvolvimento do Brasil. Porque, diante dessa crise sanitária, isso é impossível. Ministro Temporão, queria colocar uma outra questão para o senhor. Exatamente nesse encaminhamento. Várias instituições internacionais e nacionais de ciência, universidades, institutos de ciência, de pesquisa, estão apresentando estudos, investigações, que comprovam cientificamente que o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, é responsável pelas mortes dos brasileiros, em razão da Covid. Como o senhor tem visto essas pesquisas desses institutos? Olha, Jorge, esse tema é extremamente importante. Foram publicados recentemente alguns estudos que levantam essa questão, mas eu queria chamar também a atenção para um outro estudo publicado no Brasil, da professora Deise Ventura, da USP. Ela se debruçou sobre um conjunto de atos normativos do governo federal, principalmente do Ministério da Saúde, entrevistas, declarações, posicionamentos, a execução orçamentária do Ministério da Saúde durante o ano passado. Então, analisando esse conjunto de indicadores, a professora Deise Ventura chega à conclusão de que é um grave erro fazer uma crítica ao desempenho do governo federal no contexto do enfrentamento à pandemia, atribuindo o dramático resultado que nós temos em número de óbitos e de casos à incompetência, ou a erros, ou a omissões. Então, por que ela afirma isso? Ela afirma que, ao contrário, o comportamento do governo federal e do presidente, representado na figura do presidente, expressa um método, expressa um projeto, expressa uma determinação. Ou seja, é feito um diagnóstico, a partir desse diagnóstico são tomadas medidas nos campos econômico, sanitário e outros campos, cujo resultado são mais de 350 mil mortes. Até aqui. Até aqui. Então, significa o quê? Não é erro nem omissão. É uma postura deliberada. De quê? De busca da chamada imunidade de rebanho. Ou seja, vamos deixar a doença explodir, contaminar o maior número de pessoas, equivocadamente, orientado até por médicos e por especialistas que têm essa visão negacionista, em péssimo preparo em ciência. O governo apostava com todas as fichas lá em abril do ano passado que essa doença ia durar 4, 5 meses, ia desaparecer. Então, esse conjunto de... Então, foi feita uma opção. Essa opção foi vamos apostar todas as fichas na volta à normalidade da economia. Para isso, a gente vai negar máscara, vai negar distanciamento, vai negar vacina e vai dizer que esses remédios aqui funcionam. Mesmo sem nenhum tipo de evidência científica. Então, eu acho que os estudos disponíveis, as dezenas de peças acusatórias que dormem na gaveta do presidente da Câmara, pedindo impedimento do presidente, eu sou co-signatário de uma delas, junto com o professor Gonçalo Vecina e o professor Daniel Dourado, da USP. Ali nós temos peças acusatórias sistematizadas de reiterados crimes, infrações do Código Penal e da Constituição brasileira, pelo senhor presidente da República e pelo seu governo, como um todo. Então, e aí eu chamo a atenção de que a importância da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade de ter de maneira sistematizada, clara, transparente para a sociedade, sem nenhum viés ideológico, fatos, fatos, essa postura reiterada, permanente, persistente que nos levou a essa tragédia. Ministro, na verdade, nós estamos falando, então, com muita clareza, o senhor foi muito claro na sua exposição, mas para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes poderem compreender. Nós estamos falando de três tipos de crimes. Um, que é o crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade são violações à Constituição Federal em que o presidente da República está em curso, poderá estar em curso. Nós estamos falando de crimes, crimes de natureza penal, violações do Código Penal. Ações, como o ministro colocou, não são omissões, são ações deliberadas que levaram, conduziram à morte de pessoas, de milhares de pessoas. Então, nós temos, então, o crime de responsabilidade, que é julgado pelo Parlamento Brasileiro. Temos o crime, a questão criminal, que é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E temos, também, uma terceira acusação nos foros internacionais, que são os chamados crimes humanitários contra os direitos humanos, na qual o presidente da República poderá vir a ser responsabilizado perante os tribunais internacionais. Então, nós estamos falando de crime de responsabilidade. Temos, agora, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, da Covid, que terá um papel fundamental, porque vai analisar o aspecto constitucional e o aspecto penal e administrativo, e administrativo, do senhor presidente da República. E ele quer tentar fugir de todas as maneiras, tentando transferir responsabilidade com governadores e prefeitos que estão trabalhando naquilo que podem. E é bom destacar, ministro Temporão, o senhor sabe disso, que os governos dos estados estão endividados com a União, e a União sequer tem ajudado nesse endividamento para liberar os créditos de uma forma mais constante, conceder mais empréstimos para os governos dos estados. Cria todas as dificuldades, no caso do estado do Rio de Janeiro, utiliza-se, inclusive, como chantagem, assim podemos definir, a privatização da CEDAI. A água é um bem essencial à vida, é um tema relacionado à saúde, à dignidade da pessoa humana. Então, a CPI tem esse papel fundamental de aprofundar essa investigação e caminhar exatamente das responsabilidades do presidente da República. Além disso, temos notícias que o Parlamento Europeu também está examinando a possibilidade de se abrir um processo junto ao Tribunal de Direitos Humanos pelas consequências da Covid no Brasil para o mundo. Porque se o Brasil não controlar a Covid, o Brasil é um problema para a humanidade. Para a humanidade. Colocado isso, ministro Temporal, eu queria voltar para o senhor exatamente o que o senhor falou já da variante brasileira. Essa variante é uma variante que preocupa muito como a inglesa também preocupa muito, a da África do Sul e parece que tem outras também pelo mundo afora. O que o senhor pode nos falar, ministro? O que deve ser feito para controlar essa variante brasileira? O que é necessário nesse momento de urgência? Bom, antes de chegar aí, eu queria rapidinho falar dois pontos muito importantes. O presidente, o tempo todo, tenta criar uma falsa contradição dizendo que o Supremo o proibiu de atuar, o que é mentira. Ele é mentiroso quanto mais, patológico. Na verdade, o que o Supremo disse foi que são atribuições concentrâneas, quer dizer, tanto o Estado como o município como a União podem e devem atuar de maneira integrada e articulada. Foi isso que o Supremo disse. Mas então, eu quero chamar a atenção de que o que acabou acontecendo diante da omissão do governo federal, eu diria que não é nem bem omissão, é uma militância anti-ciência, anti-saúde pública e que estimulava comportamentos irresponsáveis o tempo todo. Nós constituímos na prática, Jorge, uma autoridade sanitária informal paralela, composta pelos governadores, principalmente pelo Consórcio Nordeste que liderou, prefeituras, cientistas, pesquisadores, sanitaristas, epidemiólogos, grande mídia, redes sociais, alguns partidos políticos, parlamento em alguns momentos. quer dizer, um esforço que exclui o governo federal numa tentativa desesperada de tentar lidar com essa situação. E é claro que, embora essa iniciativa informal e fragmentada tenha tido um papel importante em impedir que hoje nós tivéssemos números muito mais dramáticos do que nós já temos, ela teve pouca potência para poder fazer o quê? Alguns estudos já demonstram isso. nós poderíamos estar hoje com 100 mil óbitos no máximo e estamos com mais de 350 mil. Esse é um ponto. Segundo ponto, para as pessoas entenderem, para ser bem didático, quando eu digo, eu, presidente da República, apareço na internet e na televisão segurando a caixa de um remédio, dizendo, tome esse remédio que isso aqui trata a doença, quais são as consequências práticas disso. Primeira consequência prática, você estimula que as pessoas acreditem que, portanto, existe tratamento aos primeiros sintomas e se existe tratamento aos primeiros sintomas, para que eu vou ficar em casa e para que eu vou usar máscara? E para que eu vou deixar de me aglomerar? Não tem o menor sentido. Eu vou tomar o medicamento, inclusive vou tomar o medicamento sem ter sintomas. Resultado? A própria Anvisa soltou um relatório agora, recente, já existem nove óbitos registrados por uso, efeitos colaterais do uso de hidroxicloroquina. E isso é apenas a ponta do véu. Nós vamos chegar adiante em outros estudos demonstrar que centenas ou talvez milhares de pessoas tiveram o seu quadro clínico comprometido pelo uso irresponsável. E de outras drogas, algumas delas causando falência hepática, o que exige transplante de fígado. Então, o que na verdade o presidente fez foi estimular de modo irresponsável o autoconsumo por parte das pessoas de medicamentos que não só não funcionam, mas podem causar efeitos colaterais graves. Você sabe que está se organizando nesse momento uma entidade nacional de vítimas da Covid-19. Porque as vítimas, as famílias dos 350 mil brasileiros, que morreram, têm todos os direitos de buscar ressarcimento por danos morais e materiais à união, inclusive, no caso de médicos que prescreveram essas drogas que não funcionam, sobre os próprios médicos que as prescreveram. E sobre o próprio Conselho Federal de Medicina que de maneira criminosa se omite e permite que essas drogas continuem sendo prescritas. Esse é um fato importante porque essa comissão nacional das vítimas da Covid-19 vai cumprir um papel político extremamente importante. Em relação a essa variante, veja, é o que você colocou. No contexto da globalização, qualquer mutação que aconteça na África do Sul, como aconteceu, na Inglaterra, como aconteceu, ou em Manaus, como aconteceu, se disseminam rapidamente pelo mundo inteiro e passam, portanto, a ser uma ameaça a todos os países e também podem, teoricamente, ser uma ameaça ao que nós chamamos do escape das vacinas, ou seja, uma mutação que reduza o grau de eficácia e de atuação e de proteção dada por uma ou mais vacinas. Então, toda e qualquer postura que de maneira deliberada estimule a disseminação do vírus, é o que nós estamos assistindo aqui no Brasil, se transforma numa ameaça global. não apenas a uma ameaça à população brasileira, mas uma ameaça a todos os países do mundo. Então, ela ganha essa gravidade também nesse sentido, o que alimenta e fortalece essas denúncias junto ao Tribunal de Aria também. Ministro, o senhor coloca a questão do presidente da República estar sempre criando toda uma forma de incentivo às regras de isolamento social, as regras de controle, ele é contra lockdown, ele é contra tudo. Ele é contra tudo. No direito, só tocou na questão da responsabilidade civil. Mas antes de falar nela especificamente, eu queria dizer uma coisa. Os teóricos do direito, um dos temas mais difíceis do direito é a questão da eficácia das normas. É um tema difícil. Por quê? Há normas que pegam e normas que não pegam. No caso brasileiro, todas as normas que foram criadas no início da pandemia para proteger a população com relação ao isolamento social, o presidente da República fez com que todas essas normas perdessem eficácia. Ele. Por quê? Ele dizia que as pessoas tinham que ir para a rua, trabalhar, se não iam morrer de fome. É um absurdo isso. Quer dizer, ele o tempo inteiro, no início, as pessoas estavam cumprindo, estavam em casa, se protegendo. Depois que ele começou a ir para a rua sem máscara, reunir pessoas em torno dele, ele simplesmente colocou por terra toda a eficácia normativa criada para proteger as pessoas. Ele é responsável, sim, como já foi falado antes. E aí vem o ponto que o senhor colocou também, que é preciso ressaltar mesmo, a questão da responsabilidade civil. Infelizmente, nós sociedade brasileira vamos acabar pagando essa conta por culpa exclusiva do senhor presidente da república, porque realmente vai ser direito das pessoas irem à justiça reivindicar responsabilidade civil pela pena dos seus parentes. Danos materiais e danos morais, inclusive médicos que poderão ser responsabilizados, o Conselho Federal de Medicina também, e isso é uma questão muito séria para o Brasil, muito séria. Esse governo que se diz naquela reunião ministerial, ministro temporão, aquela absurda reunião ministerial do dia 24 de abril do ano passado, que veio a público, eu sempre procuro lembrar isso, que veio a público em maio pela decisão do ministro Celso de Mello, eu me lembro que um ministro lá que estava naquela reunião disse que esse governo era o governo dos empresários, não era o governo dos trabalhadores. Teve um outro ministro que falou que era para colocar uma granada, ia colocar uma granada no bolso dos servidores. Esses servidores aí da saúde estão lutando bravamente, morrendo, adoecendo, das forças policiais, então eles não têm respeito a ninguém, esse governo é um governo que não respeita ninguém, não respeita as famílias dos mortos, não respeita os trabalhadores, não respeita ninguém, é o governo dos empresários. Ministro, como que o senhor viu esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, que autoriza empresas privadas a comprar vacina? Como que o senhor vê isso? Olha, já não é a primeira vez, Jorge, que a Câmara dos Deputados comete erros no campo da saúde. Aliás, nós estamos assistindo a um problema grave. De um lado, uma judicialização desse processo, o que é muito ruim, isso nunca aconteceu. O PNI foi criado em 1973, bem antes do SUS. E em toda a sua história, não houve um único momento em que medidas, que são medidas estritamente sanitárias e científicas, tomadas pelo PNI, como definição de critérios, grupos de risco, cronograma de vacinação, nunca isso foi judicializado. Aqui já foi. Então, nós estamos assistindo o quê? Um monte de fura-fila. Forças de segurança já furaram fila, caminhoneiros furaram fila e vai por aí afora. O que já é uma fragilização do PNI. Isso se agrava quando o Congresso Nacional se imiscui num campo que lhe é completamente desconhecido. desconhecido. Então, veja, é deplorável assistir o presidente da Câmara dos Deputados se travestir de fura-fila da vacinação brasileira. Eu acho que a gente deveria registrar isso aqui. Esse senhor assumiu e vai ficar para a história do Brasil como o líder do fura-fila. É uma postura vergonhosa. Não há nenhuma sustentação. nem médica, nem sanitária, nem epidemiológica, nem ética, nem moral, que justifique que empresários possam comprar vacinas, aplicar em seus funcionários, e aí eu faria um parênteses, evidentemente, neles, nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus compadres, e vai por aí afora, e nos seus funcionários, criando uma situação de iniquidade. Por quê? Porque muito provavelmente várias das pessoas que seriam vacinadas por esses empresários no âmbito de suas empresas vão tomar uma vacina e o cidadão que tem as mesmas faixas etárias, condições de saúde, questões sociais idênticas, não tomará vacina porque não tem vacina no SUS. Segundo aspecto, quando você faz uma campanha de vacinação, você busca uma proteção comunitária, uma proteção coletiva. Iniciativas individuais atrapalham ao invés de ajudar. Então, toda e qualquer iniciativa que eu estaria ajudando a campanha de vacinação vacinando os meus funcionários, isso é jogar areia nos olhos da sociedade, isso não se sustenta. Na verdade, se o setor privado quisesse ajudar de fato, poderia ajudar dando poupu das contribuições para que o governo compre mais vacinas para o PNI. Agora, quero fazer um outro comentário. Chega a ser constrangedor porque eles não vão conseguir comprar vacina nenhuma. O bem mais escasso hoje no mundo é vacina e todos os produtores hoje só vendem para governos. Pode ser que no segundo semestre mude alguma coisa. Neste momento, nenhum fabricante de vacina sério vende para particulares. E olha só que curioso, na terra do Tio Sam, de privatização total, capital, onde a saúde não é um direito como no Brasil, a saúde lá, quem tem mais dinheiro paga por uma saúde diferenciada, lá quem está fazendo a campanha de vacinação quem é? O Estado. exclusivamente o Estado. É o Estado que está vacinado nos Estados Unidos. Ninguém lá discute isso. Nem quer discutir. Está todo mundo obedecendo direitinho as regras. Agora vem você, agora vem você, agora vem você. Porque essa é uma discussão estritamente baseada no padrão de circulação do vírus, na vulnerabilidade. Então, é uma distorção dramática e que, infelizmente, desvenda de maneira crua que Congresso nós temos. Eu quero acrescentar mais um dado, eu não sei se todos sabem. Duas semanas antes dessa aprovação deplorável da Câmara, quero fazer dois comentários. Um é o seguinte, duas semanas antes, a Câmara dos Deputados aumentou o subsídio que os deputados têm para pagar suas despesas médicas e de suas famílias. Então, o mesmo Congresso que aprovou a emenda 95, que tirou 20 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde entre 2018 e 2020, porque cortar o SUS não os afeta diretamente nas suas necessidades de consultas, exames e internações, porque eles têm planos privados subsidiados por nós, cidadãos. De maneira obscena, a emenda 95 foi aprovada, eles agora, além de aprovar essa lei deplorável, se autoderam o aumento para gastar com a assistência médica deles e dos seus familiares. o Congresso revela cruamente o que é. É uma Câmara que defende os interesses do capital e os interesses dos empresários e que não está nem aí para as necessidades da população brasileira. Ministro, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor de Sérgio Mulhert, Sérgio Mulhert de Brasília. O Sérgio coloca o seguinte, Temporão, na sua visão, qual a estimativa sobre as perdas irreversíveis para o país por efeito criminoso das políticas públicas, no particular em sanitarismo? O senhor já falou isso, mas se puder ressaltar isso para o Sérgio, eu agradeço. Bom, essas perdas são inestimáveis. A projeção é que nós tenhamos até junho, julho, 500 mil mortes. É um número absolutamente dramático. Alguns estados brasileiros, nós sabemos que nós tivemos o maior número de mortes em relação ao número de nascimentos pela primeira vez em décadas. Nós temos a perda de centenas de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais. Nós temos as perdas econômicas, porque essa falsa criação, essa falsa contradição criada pelo governo entre economia e saúde, ela aumentou o desemprego e aumentou o subemprego. E condenou milhares de pequenos empresários a perder seus empregos, a perder seus negócios, ter que fechar seu pequeno negócio, a cair na informalidade. Então, quando você soma o impacto em termos de perdas de vidas humanas, o impacto em termos de vidas dos profissionais que estão perdendo sua vida nesse combate e o impacto em termos na economia e no desenvolvimento e nos indicadores sanitários, na expectativa de vida, na insegurança alimentar, que está com certeza aumentando doença na primeira infância, desnutrição na primeira infância, algo que nós tínhamos exterminado no Brasil. Doenças que nós tínhamos acabado, morte por diarreia, está voltando, mortalidade infantil, está crescendo. Então, o impacto não se limita a esse número macabro que todos os dias a gente acompanha pelas mídias. 350, daqui a pouco 400, daqui a pouco 500 mil mortes. É muito mais do que isso. Eu diria até mais, tem um impacto simbólico e tem um impacto de sofrimento psíquico, sofrimento físico, mais alcoolismo, mais uso de drogas, mais violência doméstica, mais violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, mais depressão, mais suicídio. Esse é o drama. Não é um drama que se expressa em números. É um drama que se expressa até, Jorge, eu vou te falar, na impossibilidade das pessoas fazerem o luto, de não poderem enterrar adequadamente e chorar seus entes queridos. cada um de nós. Eu sofri isso na minha família. E mais, do luto coletivo, esse, que vai ser difícil fazer também, porque essa cicatriz no tecido social brasileiro nunca vai sair, vai ficar permanentemente entranhada e o responsável tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro. E seu governo, e seu governo, ministro. E diria também que o governo anterior, os que participaram também, todos aqueles que participaram do golpe de 2016, porque, infelizmente, nós não sabíamos que ia ter a COVID, mas, a partir daquele momento, uma fratura, não só na democracia no Brasil, não só nos indicadores sociais, não só na economia, no desenvolvimento e na soberania. Quer dizer, é um preço muito alto que nós estamos pagando. E nisso eu colocaria também, ministro, o tema aqui é sobre saúde, mas não tem, porque tem relação também com isso a Lava Jato, o mal que a Lava Jato causou para o Brasil. Com certeza. Agora, nós não temos articulação para enfrentar a pandemia da COVID, que veio mais à frente, a Lava Jato tem responsabilidade nisso também, porque ela possibilitou que essas pessoas fossem eleitas, possibilitou que esse congresso está aí trabalhe sistematicamente contra os interesses dos brasileiros. Que esse governo não faça nada para nos ajudar, ao contrário, só abre as portas para as coisas ruins, extermínio da Amazônia, entrega da base de Alcântara e nisso vai também os militares. Por quê? Eles apoiaram esse governo, eles fizeram parte e fazem parte desse governo. Não adianta dizer para mim que agora eles não são, não fazem parte desse governo e nunca fizeram. fazem sim, porque o Twitter do general Vilas Boas em 2018, dito por ele, foi fundamental para impedir que o presidente Lula participasse da eleição de 2018. O presidente Lula ficou 580 dias preso indevidamente, indevidamente, isso não tem reparação. E aí causou todo esse estrago que nós estamos vivendo no Brasil, uma tragédia sem precedentes, como o senhor falou, isso vai ficar marcado negativamente na história do Brasil. Ministro, o tempo passa muito rápido, estamos chegando no fim do nosso programa, teria mais coisas para debater com o senhor, mas eu queria colocar aqui, nesse finalzinho, um tema que é muito caro para o senhor. O senhor, quando foi ministro, atuou fortemente para evitar isso que nós estamos vivendo hoje. A emenda 95 que tem e apresentou e é endossada por Bolsonaro, que cria esse limite de teto, de gastos, ajuda muito para isso. Fala um pouco para a gente o que a gente pode fazer para resolver a questão da dependência tecnológica. Bom, Jorge, esse é um tema muito importante, quero lembrar a todos, vamos voltar a março, abril do ano passado. Vocês lembram do nosso desespero? A gente não tinha acesso a respiradores, a testes, sequer equipamentos de proteção para os trabalhadores da saúde. Aí, de repente, ué, como é que não temos? Ah, porque a gente compra tudo da China. Bom, e por que compramos tudo da China? Existe alguma barreira tecnológica intransponível para fazer respirador no Brasil? Para fazer equipamento de proteção individual? E até para fazer testes? Não. E agora, no começo do ano, de novo? Não temos vacina porque a gente precisa importar os princípios ativos da China e da Índia para fazer a vacina do Butantan e da Fiocruz. Então, o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas? Nos anos 80, metade dos princípios ativos necessários para a produção de medicamentos eram produzidos no Brasil. Metade. A gente importava a metade e produzia a metade. Hoje, a gente importa 95%. depois do governo Collor, mais de mil pequenas empresas farmoquímicas que produzem o princípio ativo fecharam a abertura indiscriminada de importações. Segundo, no governo Fernando Henrique Cardoso a aprovação de uma lei de proteção patentária, de proteção intelectual altamente danosa ao Brasil em 1996. Então, o Brasil foi perdendo capacidade endógena de produzir e passou a depender totalmente de importações. A nossa balança econômica de importações e exportações, a balança comercial do setor saúde é negativa em 25 bilhões de dólares. Então, o Brasil gasta 25 bilhões de dólares ao ano importando equipamentos, medicamentos, princípios ativos para assistência médica hospitalar. e em 2007, 2008, durante o governo Lula, eu era ministro, nós implementamos pela primeira vez uma política de aumento da capacidade endógena de produção de tecnologias em saúde. Através de que? Primeiro, o uso do poder de compra do Estado, que é muito alto na área da saúde, o SUS. Segundo, usar o BNDES e a FINEP como agências de fomento a projetos de internalização de produção. Terceiro, projetos onde laboratórios públicos, empresas de capital nacional e de capital internacional fazem projetos de transferência de tecnologia onde você depois de um determinado tempo é obrigado a produzir todo o processo verticalizado, ou seja, do princípio ativo ao produto final aqui. E nós conseguimos desenvolver, inclusive, 80 projetos de vacinas, medicamentos para doenças mentais, doenças reumatológicas, transplante de órgãos, o que trouxe uma grande economia de divisas e um aumento da capacidade brasileira, inclusive no campo da biotecnologia. Mas a partir de 2016 esse processo se interrompe e agora ele está completamente parado. Então, nós temos que resgatar essa questão, porque nós sabemos que o que está acontecendo hoje pode voltar a acontecer, não apenas com novos vírus, mas com outras situações, com outras doenças. Então, o Brasil tem o quê? O Brasil tem todas as condições, nós temos população, a maior base industrial da América Latina, uma rede de universidades, centros de pesquisa de alta qualidade, uma ciência de alta qualidade, uma agência reguladora, Anvisa, altamente respeitada e capacitada. Então, nós temos todas as condições de aumentar em muito. E a saúde, Jorge, pode ser, inclusive, uma dimensão muito importante de enfrentamento da questão econômica brasileira. Porque gera emprego, eu estou falando de 10% do PIB, 10% do PIB, eu estou falando de 12 milhões de empregos diretos e indiretos, na média de qualidade muito acima da média do restante da estrutura de serviços e da indústria. é a área saúde dos novos materiais, da nanotecnologia, da biotecnologia, da microeletrônica, da inteligência artificial. Então, a saúde, ela se estrutura como um campo absolutamente central no sentido do desenvolvimento brasileiro, o que nós chamamos do complexo econômico e industrial da saúde. O que nos falta? A decisão política, uma política de Estado, uma política de 20 anos. o Brasil pode se transformar numa potência global de desenvolvimento e produção de tecnologias e saúde. Então, essa é uma lição que fica. Eu acho que três lições ficam importantes. A questão do SUS como patrimônio da sociedade brasileira e o fortalecimento do SUS, a questão da ciência. Um país como o Brasil não pode, não vai a lugar nenhum sem uma ciência forte. Hoje nós temos um governo inimigo da ciência, persegue a ciência e corta recursos da ciência. E essa questão do desenvolvimento tecnológico e do aumento da autonomia brasileira no desenvolvimento de uma indústria da saúde que nos dê garantia, autonomia e que se inscreve, inclusive, não apenas no campo sanitário, mas também no campo da soberania nacional. Exatamente isso, ministro Temporal, que eu falava no início do programa. O tema de hoje é um tema relacionado à saúde, mas é um tema que tem tudo a ver com a soberania e com o desenvolvimento. Essa é a preocupação dos sindicatos engenheiros no estado do Rio de Janeiro com o movimento OSOS Brasil Soberano. Exatamente, debater a questão da soberania, porque essa soberania ficou muito, muito prejudicada, como o ministro Temporal também pontuou, a partir de 2016. Essa é a nossa luta, essa é a nossa resistência, tornar um Brasil soberano para todos os brasileiros, não para alguns, mas para todos os brasileiros, e que pessoas possam ter nossa população, a grande população brasileira, negros, índios, todos os brasileiros possam ter acesso a todos os recursos desse país e não uma pequena minoria. Ministro Temporal, o senhor nos deu uma aula hoje aqui, quero agradecer demais a sua participação e vamos em breve, com certeza, convidá-lo de novo para estar aqui conosco, porque esse tema, não só da Covid, mas também o tema da saúde, da ciência e tecnologia, é um tema fundamental para o Brasil. Ministro, muito obrigado. Suas considerações. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer muito ao Sindicato de Engenheiros do Rio de Janeiro e ao Movimento SOS Brasil Soberano essa oportunidade. Nós temos que, é um momento muito grave, sanitário, político, econômico, social, ético, moral, da vida brasileira, muita gente desanimada, muita gente deprimida, mas nós temos que manter nosso otimismo, a nossa persistência, a nossa perseverança e continuar lutando para superar essa situação. E eu acho que todos que nos assistem aqui, todos que nos ouviram aqui, aprenderam alguma coisa e espero que possam levar para a sua ação política, para a sua ação concreta, prática, como cidadãos, como militantes, os temas que nós levantamos aqui. Muito obrigado, abraço a todos. Muito obrigado, ministro Temporão. O nosso trabalho aqui é um trabalho de resistência e vamos resistir e vencer essa situação adversa. Pessoal, fico com o convite para a próxima semana, estamos aqui para debater um novo Soberania em Debate do movimento SOS, Brasil Soberano, do Sindicato do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço a todos, até breve. Tchau.